é bom vamos lá ai caramba vamos nessa fase aqui essa fase ponto vermelho cai tudo tá a gente acabou de jogar com um... vamos achar uma carta baratinho metal mind 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 uma coisa é o urb não 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 então não ela o especial dela ela suga hp dos outros pra si a lixa lhe vai cair sabia então só que a forma que ela suga hp não é tão assim forte não é que o negócio vai drenar todo o hp do cara entendeu por exemplo estamos com sei lá 97 de nitro olá enche o hp um obrigado mano desde que eu tava querendo ir é bom ela é o carro mais fácil que tem para se jogar ela porque tipo assim não tem dificuldade mano ela é quase imortal com especial infinito o que é 4 o impacto se inscreveu é o próximo gente tem tudo junto ainda o hp dela ó vamos baixar o hp dela ok vamos recuperar o hp no é bom e não é para você e eu vou você e de novo você pula embaixo e dessa vez não tem como se pular e botar a metal mais isso aí o especial dela é recuperar o hp praticamente imortal ela é bom vamos ver o próximo veículo